Esse é o Ancapsulo, e nós vamos falar agora da maldade que o Lula fez com a família daquele petista que foi morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu durante a campanha eleitoral ano passado. Vocês lembram dessa história? Que o petista estava fazendo uma festa de aniversário num Grêmio lá em Foz do Iguaçu, e o bolsonarista foi lá e arrumaram confusão, e aí ambos sacaram a arma e daí o bolsonarista acabou dando tiro, depois o petista também atirou no bolsonarista, mas não matou ele, o petista acabou morrendo. Enfim, foi uma troca de tiros, muito triste aquilo, nada justifica aquele tipo de coisa, eu achei um absurdo aquilo mesmo, falei isso na época no vídeo, não tem desculpa pro bolsonarista ter ido lá e atirado no cara, mas enfim, o que aconteceu depois disso? Olha só a sacanagem. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Díquio Vigarista e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o petista então infelizmente morreu, deixou uma mulher e três filhos, e o que aconteceu no caso? Ele era funcionário de alguma coisa da prefeitura lá de Foz do Iguaçu, então ele tem a pensão dele lá, só que além disso, ele foi morto por um cara, o bolsonarista, ele era um funcionário público federal, a arma pertencia à União inclusive, era a arma de trabalho do cara, o cara era a segurança de alguma coisa lá da região ali, uma instalação federal qualquer na região, que matou o cara. Então por isso, a família conseguiu também, além da pensão que ela já receberia naturalmente pela morte dele, como indenização por ter sido um agente do governo federal que matou ele, também uma pensão adicional para ele lá. E o que o Lula fez imediatamente? A Advocacia Geral da União entrou com recurso e conseguiu sustar o pagamento para a mãe das crianças de oito meses, sete anos e adolescentes de 17 anos que estavam recebendo isso daí. Segundo o TRF4, os filhos já recebem pensão paga pelo município de Foz do Iguaçu, que é para onde o cara trabalhava. Só que a questão toda é a seguinte, é o que fala a família aqui, não, o homicídio foi todo filmado usando arma pertencente à União, ou seja, o autor do crime foi alguém do governo federal. E repara a coisa toda aqui, o ponto central dessa história aqui é que o Lula usou e abusou, o Lula foi lá na cidade, olha só, a visita do Lula foi lá para manifestar solidariedade às vítimas e coisa e tal, na eleição presidencial usaram a família do cara o tempo todo, botaram que, nossa senhora, que absurdo, bolsonaristas matando petistas, teve vários outros casos de petistas matando bolsonaristas, que a gente falava aqui na internet, mas na televisão não aparecia nada, na televisão só apareceu o caso do bolsonarista que matou o petista. E, de novo, uma coisa não justifica a outra, foi um crime absurdo, de qualquer forma esse daqui não tem justificativa, mas do ponto de vista da mídia, olha que diferença, do ponto de vista da mídia só apareceu esse, o Lula usou e abusou da família do cara para tentar ganhar a eleição, e agora que ganhou a eleição, meu amigo, o aviso que deixa disso daqui é você aí que gosta do Lula, que faz o L com gosto, que diz que, não, isso daí, elegi o Lula para isso mesmo e coisa e tal, você toma cuidado, meu amigo, porque quando sobe o comunista ao poder, quem mais sofre são os comunistas que não são do grupo daquele comunista que subiu no poder, isso é o que acontece em todo lugar, em todo lugar que o comunismo foi implantado, lá na União Soviética o Stalin fez as grandes purgas, matou um monte de gente, você acha que ele matou os burgueses, os capitalistas? Não, meu amigo, ele matava, eram os comunistas mesmo, eram os socialistas que não eram do grupo dele, por quê? Porque ele sabia que lá depois que implantou o comunismo que criou a União Soviética, o pessoal, os burgueses, o pessoal monarquista e coisa e tal, não tinham mais, não ameaçavam mais o poder dele, né? Alguns ainda tinham dinheiro, ainda tinham algum poder local, mas não ameaçavam o poder de Stalin. Quem que ameaçava o poder de Stalin? Eram justamente os outros coleguinhas socialistas dele que poderiam conspirar para tirar o Stalin do poder, então que ele deu um jeito de limar essa pessoa ao todo. E é assim que funciona a esquerda. A esquerda adora usar as pessoas até conseguir o que tem, depois ignora ela, depois joga fora como se fosse um bagaço velho sem uso. Aprendam essa lição, pode ser útil para vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.